Agora é pra valer. Quem sabe, sabe. Quem não sabe... Não tem como chutar e tem que ir discursiva mesmo, tem que fazer e é isso. Dos 40 mil que realizaram a prova na primeira fase, apenas 12.340 alunos foram convocados para a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Nessa etapa eles estão mais perto, mas apenas um em cada três vestibulandos irá garantir a tão sonhada matrícula, o que deixa uma certa atenção no ar. Muito nervosa, ansiosa, eu tô ainda na verdade, mas a gente tem que aprender a controlar, né, porque não dá pra ir só no nervosismo e na ansiedade. E não dá mesmo. O nervosismo pode de fato atrapalhar o vestibulando. Mas se depender desse grupo aqui, não tem estresse nenhum não. Querendo não, o pessoal que vem aqui fazer a prova, eles estão bem nervosos, assim, é um dia de tensão, segunda fase. Então, a ideia daqui é principalmente relaxar o pessoal, tanto que você vê ali, o pessoal faz uma rodinha, junta, joga o ânimo pra cima. Um empurrãozinho a mais que faz toda a diferença. O que você achou desse abraço aqui antes da entrada? Sensacional isso daqui. Não tinha coisa melhor pra tranquilizar, sério. Vai entrar mais tranquilo agora? Não, agora sim. Já tava, mas agora tranquilizou mais. Agora vai? Agora vai. Tão importante quanto essa recepção calorosa é o apoio da família. Aquele último abraço antes da prova pra dar aquela força. A gente sempre apoiou muito, né, um ano de bastante sacrifício e a gente só tá aí pra apoiar mesmo. Qual que é o papel da família nesse momento? Apoiar a decisão deles, estar junto com eles sempre, em todos os momentos. E essa é mais uma etapa que, com certeza, ela vai superar. Se um abraço for pouco, aquela fezinha faz a diferença. A Jade ganhou do pai o alcorão sagrado como amuleto. Espero que dê calma, paciência, tranquilidade na hora do desespero, né? Se você ver algum texto que apavora, né? Então, acho que dá calma pra ela, mais tranquilidade, mais paz. Uma hora dessas tem que ter muita criatividade na cabeça, cabeça limpa, vazia. E haja criatividade. Na prova de compreensão e produção de textos, no domingo, eles tiveram que escrever sobre Harry Potter, a surfista Maia Gabeira e um texto argumentativo sobre ciência e redes sociais. Cara, eu achei interessante, porque é uma coisa, assim, bem atual, né? E a maioria das pessoas que estão fazendo a prova são jovens. Então, eu achei um tema bem legal. Como era muito pouca linha, ele pediu muita coisa pra você colocar. Ficou meio difícil de colocar lá. Na segunda-feira, uma nova bateria de questões. Dessa vez, os vestibulandos realizaram as provas específicas de cada curso. Enquanto alguns acham que é a etapa mais difícil, tem gente pronta pra se destacar e ganhar uns pontinhos a mais. É mais complicado, principalmente por ser uma prova discursiva, tanto hoje quanto amanhã. Mas como já estou bem preparado, e acho que a prova específica vai me dar uma ajudada, porque são temas que eu já domino mais. O resultado final será publicado no dia 11 de janeiro, na página do Núcleo de Concursos da UFPR. Até lá, fica a expectativa de quem escolheu com consciência estudar na Universidade Federal do Paraná. Sempre quis uma faculdade muito boa, e da onde a gente vê a faculdade ainda deixa pouco a desejar, e aqui é um dos melhores países. Então, eu quero um ensino de qualidade, porque eu acho que eu mereço. Obrigada.